Residencial Vila Rica em Guarulhos, sobrado de dois dormitórios, lazer completo e até creche. Olha você que tem esses pequenininhos, você que está pensando em ter um bebê, creche dentro do condomínio, isso é bom demais. E ainda, gente, localização, vamos falar um pouquinho. Localização é excelente, local alto, fica no Jardim Leblon, Guarulhos. Ali pertinho você tem Hospital Maria Luísa, Escola 1º e 2º grau, padaria. Tem Escola 1º e 2º grau, pertinho. E ali também tem submercados, tem toda a infraestrutura. E dentro do condomínio, vai ser um condomínio fechado com toda a infraestrutura, com sobrados de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, quintal, garante. E uma área de lazer completa, duas piscinas infantis, duas adultos, quiosco, uma churrasqueira, pregado, quadra polo esportivo e a creche também, que nem você falou, local excelente. Olha, gostei de ver, viu? E é muito fácil participar, você vai adquirir a sua unidade assim. Inscrição, quanto? Inscrição, 200 reais, não precisa comprovação de renda. Adesão, 5 parcelinhas de 780, só após a quitação dessa adesão, que começa a pagar as mensais a partir de 295. Bom, a primeira etapa já foi entregue, tá? Você ainda pode participar da próxima etapa, que está prevista para ser entregue em fevereiro de 2001. Para você ter uma ideia, o valor total é de 38.700 reais. Não dá para perder, não. Então, presta atenção como é que você chega aqui. Vai aí, a explicação. Para chegar no local é fácil. Você vem pela Ayrton Senna, Antiga Trabalhadores, é só entrar à direita, na saída, se não me engano, o cronômetro 26, que é fácil. É fácil, entrou à direita, você mantém em frente, paralelo à Ayrton Senna, para não errar, e sobe, seguindo as placas de posto, que vai chegar no seu lado sem problema nenhum. O endereço lá direitinho é a Avenida José Miguel A, que é o número 200, aqui em Guarulhos. Qualquer dúvida, você pode dar uma ligadinha no 5585-3167 ou no 6412-8264. O Marketing Abterra, a realização chata, não perca, foi como eu te falei, você ainda pode participar da próxima entrega, que está prevista para 2001, né? Fevereiro de 2001. Quem quiser participar, corre, está logo aí. Então, vem, aproveite.